Bom, Valber, um projeto que saiu do papel, que certamente pelo papel vai mudar a mente, o sonho, a vida de crianças e das futuras gerações. Cara, show! Quando você fala que saiu realmente, né? Hoje ele está aqui lançando esse livro de suma importância para a nossa sociedade, não só para as nossas crianças aqui de Belém do Pará, no nosso estado, mas no Brasil todo. O Instituto Belsol vem com essa coleção de livros que fala de cuidado com o meio ambiente, geração de energia limpa, cuidado dos mares e rios, inclusão social. Falar em inclusão social, isso me emociona e me deixa o tempo todo pensativo como essas crianças hoje não têm um apoio. E nós do Instituto Belsol, junto com o deputado Fábio Freitas, junto com o vereador Pablo Fará, junto com o Arthur Jansi da Fábrica Esperança, nós vamos desenvolver um trabalho muito lindo para essas crianças que necessitam de um tratamento, necessitam de um acompanhamento. O Instituto Belsol não é só esses livros, ele é o amor ao próximo. Toda a ação, ela parte de um sentimento ou de uma emoção. Então, um sentimento que sempre norteou a nossa família foi o sentimento da gente estar contribuindo, transbordando, seja com o meio ambiente, com pessoas, com o próximo. Então, tirar esse sonho aqui do papel, que é o Instituto Belsol se fomentando, nascendo de fato e trazendo oportunidades de conhecimento, de transformação da sociedade através da educação socioambiental, para a gente é um motivo de muito orgulho e de satisfação. Então, é muito importante a gente ensinar nossas crianças e preparar elas para o futuro, porque, principalmente, nós vamos receber agora, em 2025, um evento que vai marcar o Estado do Pará e o Brasil, que é um evento das Nações Unidas, que é o evento do clima, que é a COP30. Então, não tem como falar de COP30 se a gente não falar de preservação de meio ambiente, de ensinar a população e, principalmente, desde a base. Então, esse é o caminho, esse é o principal objetivo do Instituto Belsol, que é transformar vidas, transbordar em vidas e amor ao próximo. Eu acho que o Instituto Belsol foi muito feliz nessa iniciativa. É um conjunto de livros infantis, uma obra literária que vai levar essa conscientização para a criança, ou seja, é um trabalho de base sobre a necessidade de administrar bem nossos recursos, sobre a importância da energia limpa, sobre a energia fotovoltaica. Então, é uma oportunidade ímpar para a gente estar fazendo esse trabalho de base, que inicia aqui, mas com certeza isso vai ganhar o mundo, vai para a escola, vai realmente alcançar o público infantil e começar a transformar uma geração. Isso é o primeiro passo de um projeto transformador, principalmente para o setor público e privado, que ele é regionalizado na nossa realidade. E a presença de federações, de associações aqui neste evento, é muito importante para reverberar esse projeto que vai fazer um bem para a sociedade. Bom, deputado, Valber tomou uma iniciativa louvável, exemplo para a sociedade paraense, exemplo para o planeta valorizar as crianças com uma mensagem de sustentabilidade. Formidável. Quando ele foi lá na Assembleia Legislativa me convidar para este ato de um livro educativo, ensinando sobre painéis solares, ensinando sobre eletricidade, sustentabilidade, nada melhor do que ilustrar para crianças, para que logo da base venha conhecer realmente o futuro promissor que há de acontecer. Que seja um exemplo, não somente para o Pará, mas para o Brasil, para o mundo também, para a conscientização do futuro desta nação. A Fábrica Esperança agora está se tornando uma Fábrica Esperança de todos os paraenses e nós não poderíamos deixar esquecer das crianças. Então, esse projeto visa divulgar e disseminar ainda mais a COP30 e a Fábrica Esperança através dessa parceria linda com o Instituto Belsol, criou esse material para fazermos as oficinas nas escolas públicas, nas ilhas, e alcançarmos esse público infantil. Então, isso é muito legal e nós acreditamos que as crianças conseguem absorver as informações de uma tal maneira que, às vezes, supera todas as nossas expectativas. Legenda Adriana Zanotto